Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir, aleluia Você que está em casa e que nos ouve também, aleluia Pode abrir sua Bíblia em casa aí mesmo Glória a Deus Mateus 11, capítulo 11, verso 21 Você que nos ouve aí no seu lar, na sua casa aí Você tem a Bíblia, abre aí E nos acompanhe, glória a Jesus, aleluia, né? Na meditação desta Palavra do Senhor Quem já encontrou diz amém Mateus capítulo 11, verso 28 a seguir Glória a Jesus, aleluia Glória a Deus 11, capítulo 11, verso 28 de Mateus Onde o próprio Jesus, né? Aqui não é nenhum apóstolo, nenhum discípulo, ninguém É o próprio Jesus que está falando esta Palavra Fazendo este convite, né? Para todos que estão nos ouvindo nesta tarde, amém? Diz assim a Palavra do Senhor, aleluia Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrei descanso para vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Que maravilha! Feche os teus olhos agora Vamos fazer um momento de oração E pedi ao Senhor que venha falar conosco Aleluia Em tuas mãos, Senhor Eu me coloco agora Eu me coloco agora Agora Fala comigo nesta hora Em que meu coração Anseio ouvir tua voz Fala comigo nesta hora Fala comigo nesta hora Senhor Fala comigo nesta hora Aleluia Aleluia O Deus poderoso Que o Senhor possa falar conosco Aqui nesta tarde Meu Deus Ao meio da tua santa palavra Que foi lida, meu Pai Aleluia Senhor da glória Venha revelar, meu Deus O mistério desta palavra, Senhor E que ela venha ficar gravada Em nossa mente Em nossos corações Que não sejamos apenas ouvintes Meu Deus Da tua palavra Mais praticantes Meu Pai Que venhamos obedecer A palavra do Senhor Ó Deus Fala conosco agora Nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém E amém Senhor Jesus Aleluia Poder assentar, irmãos E louvar o Senhor Com as palmas bem alegres Mais uma vez Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Irmãos, aleluia Nós lemos aqui esta palavra Como já falei O próprio Jesus Que estava aqui fazendo Este como está fazendo Fez ali naquele momento E vale para até os dias de hoje Glória a Deus Aleluia Jesus te convidando Glória a Deus Aleluia Para que toda a humanidade Venha até Ele Nós lemos, irmãos Aleluia Como é grande O amor do Senhor E como infinito A sua misericórdia Glória a Deus Para a comunidade Glória a Jesus Aleluia Porque nós vamos observar Irmãos Aleluia Desde o princípio Da criação Glória a Deus Quando Deus criou ali O homem Fez Adão Depois fez Eva Glória a Deus Diz ali a palavra Do Senhor Que Deus ali Para Jesus Aleluia Tinha um jardim Glória a Deus Na banda do Oriente E ali Para Jesus Aleluia Tinha vários Árvores Coisas maravilhosas Naquele jardim E o Senhor ali Colocou o homem Adão e Eva Para ali morar E o Senhor E o Senhor só deu Apenas uma ordem Para eles Para Jesus Aleluia O Senhor ordenou Para eles Dizendo Olha De tudo que está aí Vocês podem aproveitar De toda a árvore Que está aí Vocês podem comer Com exceção De apenas uma Né Fazendo aquela árvore Lá No meio do jardim É a árvore Da ciência Do bem e do mal Dela Vocês não vão comer Né Porque o dia Que vocês comerem Certamente Vão morrer Aleluia E nós dizemos aí Irmãos Aleluia Né Então ali Deus Deus deu apenas Essa única ordem Então o homem Nasceu livre Irmãos Aleluia Glória a Deus Né Livre Para viver A sua vida Não existia Nada de matar Nada disso Até porque Tem um pequeno homem Para morrer Mas sim Para viver Eternamente com ele Mas nós vemos Irmãos Aleluia Né Que Satanás Sempre foi muito astuto Para Deus Né E ali Nós vemos Que ele veio Né Com sua sedução Para Deus Para enganar O homem Né E através De Eva Começou aí Que o Diabo Né Não posso dizer Que o Senhor Falou Que Deus falou Né Que não pode comer Né Todas as árvores Frutos do jardim Você não pode comer Não Só como nós podemos Não podemos Aquela lá Da ciência Do bem e do mal Se a gente comer A gente vai morrer Satanás Não Que é isso Deus sabe Que o dia Que vocês comerem Ali Vão abrir Os seus sonhos Vocês serão Como Deus Né Então é por isso Que ele não quer Que vocês comerem Ele começou Né Irmãos A iludir Glória a Deus Mas o homem Glória a Deus Como falei O Deus criou O homem livre O homem Glória a Deus É livre Para tomar As suas decisões Aleluia Né Nem que naquela época Nós vivíamos O ser humano Né Vivíamos como os demais Podemos dizer Os demais animais Da terra Né Não precisava trabalhar Não precisava plantar Não precisava folher Né Observa os pássaros Se os pássaros Plantam Colhem Ajutam Em celeiro Nada disso Nós vivíamos semelhante Né A comida Estava ali à disposição Né Tudo ali à disposição Aleluia Glória a Deus Mas o homem Foi seduzido E ali pecou Né Porque Eva foi lá E comeu o fruto proibido E Adão Seu marido Comeu juntamente com ela Glória a Deus Aleluia Né E ali entrou O pecado Na vida do homem E nós vemos Glória a Deus Aleluia Né Que a partir dali Para Jesus O homem passou a sofrer Por causa do pecado Né A partir dali Quando eles tiveram Conto com Deus Né E se esconderam Porque estavam nu E o Senhor falou Mas quem falou Que vocês estavam nu Vocês comeram do fruto Que eu falei Que não comesse Aí começa né irmão Jogar um para o outro Não A mulher não O homem não Foi a mulher que o Senhor me deu Aí me deu fruto A mulher não Foi a serpente Vai ali Empurrando um para o outro Mas Deus Irmãos Aleluia né Castigou a todos Todos sofreram Né E Deus falou Por um A partir de agora Né Vocês vão ter que trabalhar Vão ter que comer O sol do seu rosto Aleluia E nós vemos Que de lá para cá Agora Jesus Aleluia né O homem tem sofrido muito Porque o pecado Irmãos Tem crescido Na face da terra Aleluia né Mas Deus Mas Deus Irmãos Pelo seu amor Pela sua infinita misericórdia Agora Jesus Aleluia né Sempre tem lutado Irmãos Para preparar um plano De salvação Para a humanidade Nós vimos que lá atrás Né Deus O pecado cresceu Sobre a face Sobre a face da terra E Deus Falou Vou destruir tudo Vou acabar com tudo Mas ali Deus achou graça Em Noé E falou Com Noé Constrói a arca Aí Né Põe aí os animais Dentro Porque é vindo de novo E eu vou consumir Com toda a humanidade Por causa do pecado Glória a Deus E ali irmãos Nós sabemos Que conhece a palavra Do Senhor Sabe né Que Noé Levou ali milhares E muitos anos Né Construindo Não milhares Mas muitos anos Construindo Aquela arca E pregando A cerca da salvação Aleluia né Mas poucos deram crédito A palavra do Senhor E ali então Vem de novo né Para Deus E consumiu Aos incrédulos E consumiu Aqueles que não deram Ouvido A palavra do Senhor Consumiu Aqueles Que não acreditaram Que Deus Iria Destruir O ser humano Por causa do pecado Aleluia Mas como eu falei Deus sempre tem a misericórdia E salvou Noé Com a sua família E novamente O ser humano Começou a multiplicar E a crescer E a encher toda a terra Aleluia né E de lá para cá Irmãos Vem crescendo Crescendo Aleluia E mais uma vez O Senhor Para Jesus Aleluia né Tem olhado Do alto céus E tem visto Que o pecado Tem crescido Se multiplicado Sobre a face Da terra Aleluia E mais uma vez O Senhor fala Em destruir Essa terra Destruir Com a humanidade Aqueles que não der crédito E como eu falei Irmãos O amor do Senhor Era muito grande Para conosco Aleluia O Senhor Está sempre dando A oportunidade Para nós E como pecou Lá atrás O Senhor Preparou A oportunidade Por meio Da arca De Noé E depois Veio novamente O povo Crescendo Multiplicando O pecado Crescendo Também Até agora Aleluia Aleluia Diferente Tentando buscar O alívio Mas não encontra Irmãos Não encontra Fica sempre Naquela expectativa Aleluia Mas nunca chega Porque irmão Só vai chegar O dia em que ele aceitar É Cristo Nós tivemos Aí os dias Atrás O pessoal Já se preparando Para comemorar O ano novo Aí fica aquela expectativa O ano que vem Vai ser isso Vai ser aquilo Minha vida vai mudar Eu vou mudar Aquele negócio Aquele outro E vem aquela expectativa Sabendo que o pessoal Do mundo Aí vem os dias Das festas Natal Ano novo Come, pede Recozija E vira o ano Mas aí os dias Vão passando Irmãos Ele já vem Nada Mundo Alguns dias Já passaram Da vida do ano Eu tenho certeza Que muitos Já estão ali Novamente Ficando ali Deprimidos Vendo que os dias Estão passando E nada está mudando Está do mesmo jeito Ou indo a pior Aleluia Vai passando Aquela euforia Vai passando Aquela expectativa Da melhora E não vai chegando Nada Para Jesus Aleluia E ele vai vendo Que a realidade É outra A realidade é outra É o sofrimento É angústia É opressão E isso vai mudar O dia Em que a pessoa Levantar a mão Aceitando Jesus Cristo Como teu salvador Glória a Deus Aleluia Ele está convidando Vede a mim Você que está cansado Você que está oprimido Jesus promete Te aliviar a tua alma Aleluia 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 O Senhor chegou a falar Que eu estou mais Sobre vós O meu jura Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarei descanso Para as vossas almas Aleluia Glória 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 O Senhor Molória Deus Senhor Jesus Aleluia Glória Jesus Nós vamos buscar Em outro local Porque não vai encontrar Jesus Cristo É o único Mãos Louie Que pode aliviar O sofrimento De um ser humano Jesus Cristo É o único Mãos Louie Glória a Deus Que pode tirar Para Jesus O homem Dessa vida Companies Que ele leva Mas como eu falei, o homem tem a liberdade de escolha Jesus, ele convida Mas ele não obriga Jesus está todo dia convidando Vinde a mim, vinde a mim Glória a Deus Mas é você, eu, nós É que temos que tomar a nossa decisão Aleluia Se nós aqui perguntarmos quem quer ser salvo Quem quer morar no céu, todo mundo quer Eu quero, você quer, aqueles que nos ouvem também querem Aleluia Mas quem está lutando para isso, irmãos Aleluia, muitos estão lutando Porque para ir para o céu, irmãos O primeiro passo é aceitar Jesus Como teu salvador Glória a Deus, aleluia Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vai ao paz se não for por mim Aleluia Então o primeiro passo para você Que quer a salvação Para você que quer viver eternamente O primeiro passo é aceitar o convite De Cristo Jesus Levantando a sua mão para Ele Confessando os seus pecados Que só Ele pode perdoar Aleluia, glória a Deus E a partir daí Começar a sua jornada A sua caminhada Para morar no céu Aleluia Glória a Jesus E é uma caminhada Longa e difícil Não é fácil, irmãos O próprio Jesus falou Aleluia O caminho é apertado Que caminho? O caminho da salvação O caminho do céu Jesus falou O caminho é apertado E a porta para entrar lá É estreita Jesus, aleluia O caminho é apertado Poucos querem entrar Poucos querem entrar no caminho apertado Que conduz ao céu Embora todos queiram a salvação Todos queiram morar no céu Mas entrar no caminho apertado São poucos Mas só que não existe outro caminho O caminho que tem é Jesus Cristo Aleluia Não adianta correr atrás da linha branca Da linha vermelha Da linha amarela Não adianta Não adianta o banho de descarrego O sol grosso Não adianta A benzeia aqui, a benzeia ali Não adianta Para Jesus, aleluia A salvação está em Cristo Jesus Glória a Deus, aleluia Cristo Jesus, aleluia Glória a Deus Só Ele pode Para Deus perdoar os pecados Só Ele pode conceder a salvação Para nós Aleluia Glória, 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 glória a Deus Muitos outros caminhos Podem parecer até direito Como diz a Bíblia Há caminhos que ao homem parece direito Mas o fim dele é a morte Aleluia Tem caminhos que parece direito Mas o fim é a morte Não adianta, irmãos A ilui, né? Jesus é o único caminho Ele falou Eu sou o caminho Ele usou o artigo o que é definido Não tem o outro Se falasse eu sou um caminho Significa que poderia ter o outro Porque o um é artigo indefinido Pode ter mais Agora o outro O artigo é definido Ou seja, só aquele ali Eu sou o caminho O, 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 o caminho Eu sou a verdade Não tem outra verdade É só Jesus Né? E eu sou a vida A vida também é Ele Ninguém vai ao Pai Se não for por mim, glória a Deus Então, irmãos É por isso que nós estamos aqui Porque nós cremos nessa palavra Aleluia Nós um dia cremos nessa palavra Nós um dia aceitamos esse convite Glória a Deus E hoje estamos aqui Cumprindo também O índio de Jesus Porque Ele falou Índio por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Que nós estamos fazendo aqui Cumprindo também a palavra O Senhor Indo pregar Agora Jesus Aleluia, né? Quem crer Né? Quem crer Foi batizado Será salvo Disse o Senhor E quem não crer E aí, irmãos Quem não crer O Senhor também Será condenado Mas hoje ainda há oportunidade Hoje a porta da graça Está aberta Aleluia Como eu falei O Senhor Jesus, irmãos O nosso Deus Ele é maravilhoso Né? Deus não tem prazer Na morte do homem No seu pecado Porque o homem Os que morrem Eu falo do homem e a mulher Né? Também Porque o homem Quando ele morre No seu pecado Ele perde O direito de salvação Verdade Nós fomos ali No livro de Ezequiel Capítulo 33 Aleluia Que lemos ali O Senhor vai falar Vivo eu Diz o Senhor Jeová Que não tem o prazer Na morte do homem Mas que o índio Se converta Do seu mau caminho Viva Glória a Deus Aleluia Deus não tem prazer No homem Que morre no seu pecado Não, não Então é Jesus Aleluia, né? Porque vai sofrer Eternamente Aleluia Deus criou o homem Para ter uma vida boa Mas o próprio homem Tem buscado os caminhos ruins Porque nós somos livres Para escolher Irmãos o caminho Que queremos andar Verdade Deus não tem ninguém Nada Ele convida Como nós lemos aqui Vinde a mim Vinde a mim Ele convida Mas se o homem Não quiser aceitar o convite Ele não obriga Glória a Deus Mas ele mostra a realidade Ele mostra Olha Pode acontecer isso Pode acontecer aquilo Para Jesus Aleluia Mas no final A decisão Sempre será nossa Somos nós Que escolhemos Não é? Com o caminho Apertado Com a morte estrela Com a salvação Com o caminho Espaçoso Com a porta larga Que conduz A perdição Deus, irmãos Aleluia Ele criou o inferno Para Satanás Não foi para o homem O inferno O Senhor criou para Satanás E seus anjos Mas todavia Será também Para todos aqueles Que se esquecerem de Deus Todos aqueles Que virarem as costas Para o Senhor Todos aqueles Que recusarem O convite de Cristo Aleluia Glória a Deus Vai perder a oportunidade Glória a Jesus Aleluia Então hoje A porta da graça Está aberta Você que está ouvindo Esta palavra Hoje você tem a oportunidade De mudar a sua vida Verdade de Deus De deixar o Senhor Mudar a sua vida Aleluia Senhor Glória a Jesus Aleluia Porque Jesus Quer mudar Quer transformar a sua vida Quer te fazer um novo homem Uma nova mulher Jesus falou É necessário Nascer de novo Como ele falou Para Nicodemus Nicodemus não entendia Nicodemus pensava Jesus chegou até A falar com Jesus Mas Senhor Nicodemus falou com Jesus Mas Senhor Como que eu vou nascer De novo sendo velho Como que eu vou entrar No vento da minha mãe Mas não é dessa forma Que Jesus falava É espiritual Glória a Deus Aleluia Quando você aceita a Cristo Você nasce de novo Porque você passa a ser Um novo homem Uma nova mulher Se você era mentiroso Você não vai ser mais Se você era um criminoso Você não vai ser mais Se você era um traficante Você não vai ser mais É isso que nascer de novo É você mudar a sua vida É deixar Deus mudar a sua vida Glória a Deus Não é entrar no vento da mãe Para nascer novamente Mas é mudar no caráter Na personalidade Nas atitudes Se você trair a mulher Se você trair a mulher Não vai trair mais Se você trair o marido Não vai trair mais Aleluia Você vai mudar o seu caráter As suas atitudes Vai ser um novo homem A nova mulher É isso que vai nascer de novo Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus É isso que Deus quer de nós Que nós venhamos reconhecer Que somos pecadores Todos nós Eu também sou Fui Hoje somos pecadores Arrependidos Porque a palavra O Senhor diz Que Deus olhando Do alto dos céus Não viu um justo Sequer Nem eu E nem você Que me ouve Glória a Deus Aleluia Jante da face do Senhor O pecado Irmãos É o que separa O homem de Deus O pecado Separa o homem de Deus Aleluia E o único Que tem poder Para perdoar O pecado É o Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O pecado Ele pode perdoar o Senhor Também Glória a Jesus Aleluia Hoje eu sou um pecador Arrependido Tive meus pecados Perdoados Você também pode Porque uma vez Que os nossos pecados São perdoados Glória a Jesus Aleluia Nós estamos Ábitos A morar no céu Porque no céu Não vai entrar Pecado Não vai O Senhor Manda nós Santificar Glória a Jesus Em corpo Alma E espírito A santificação No corpo Na alma E no espírito Glória a Deus Sem a santificação Não vão Verá o Senhor Glória a Jesus Aleluia Então isso é sério Isso é sério Glória a Jesus Glória a Deus A salvação A salvação exige Que nós venhamos Deixar de fazer Coisas Que nós queremos Fazer Aleluia Nós temos Que renunciar A coisa Que queremos Fazer E não fazer Aquilo Porque não Agrada O Senhor Aleluia Glória a Deus Então por isso É uma luta Tremenda Porque para Seguir o caminho Da salvação Da santificação Tem que haver A renúncia Do pecado Bendito é o nome do Senhor Vai Vai ter que largar A sua bebida Vou ter que largar O meu cigarro Vai Vai ter que largar O seu cigarro Vou ter que largar Meu baseado Meu pozinho Que eu chego Vai E Jesus te liberta De tudo isso Glória a glória a Deus Aleluia Quem que é anunciado Era Jesus Aleluia Vou ter que largar Minhas duas Três mulheres Vai Também Mas Jesus te liberta Uma só basta Ele só criou Eva Para Adão Adão era homem Ele criou só Eva Para que três Quatro Aleluia Aleluia O homem precisa Da libertação Aleluia Precisa liberta A libertação É por intermédio De Cristo Jesus Aleluia Quando o homem aceita Cristo Jesus Glória a Deus Ele vai nascer de novo Vai ser uma nova criatura E como nós vemos aqui O Senhor hoje está convidando Vinde a mim Vinde a mim todos os olhos Que estáis cansados Comprimidos Eu vos aliviarei Aleluia Glória 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 Deus Aleluia Eu faço de vós o meu jogo Aprendei de mim que sou manso Humilde de coração E encontrei descanso Para as vossas aulas Aleluia Deus Porque o meu jogo É suave E o meu fardo É leve Graças a Deus O jogo de Jesus É suave O fardo dele é leve Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Por isso que nós temos Glória a Deus Aleluia Que despertar Que atender Ao chamado do Senhor Glória a Jesus Aleluia Parar de sofrer neste mundo Sofrer na alma Sofrer ali na alma No espírito Quantas pessoas Que as vezes Estou falando aqui Do sofrimento da alma Aleluia A gente aceita Jesus É para a cura Da nossa alma Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus É para isso que nós aceitamos A Cristo Jesus Para a gente Para sermos salvos Aleluia Glória a Deus Se fosse para as coisas materiais O mundo todo Dá para ser do Senhor Se fosse para aceitar Jesus Para nunca ficar desempregado Para ter um carro do ano Para ter a casa bonita E para isso Para aquilo lá Não tinha ninguém no mundo mais Não tinha ninguém no mundo mais Não, nós aceitamos a Jesus Para a salvação Aleluia Glória a Deus Aleluia Aquele sofrimento Que o homem tem no profundo Da sua alma Para Jesus Aleluia, né E que só Jesus pode preencher Né Quantas pessoas Que de repente viram Tem que ter um bom Tem que estar correndo um ano E vai lá para o lado Da terceira ponte Mons Fazendo ele direto Né Porque o sofrimento dele Não está nas coisas materiais As coisas materiais Ele não tem Mas o sofrimento Ele está na alma Ele não consegue encontrar O descanso Para a sua alma Esse descanso Que Jesus está prometendo aqui No versículo 29 E encontra aí Descanso Para as vossas almas Aquele que não tem O descanso Na sua alma Ele pode ter carro do ano Ele pode ter o melhor emprego Ele pode ser empresário Ele pode ter a sua mulher Mais bonita O senhor mais bonito Para Deus Aleluia Mas quando vem a depressão Não adianta Irmãos Né Não adianta Porque pensa no suicídio Pensa na morte Pensa em tirar a própria vida Né Não adianta Não tem nada Que vai Você tem este vazio Porque este vazio Que vem somente Jesus Pode Deus aí nos subir Muitos buscam na droga Né Usar a droga Para perceber Aquele alívio Aquela alegria Mas quando passa o efeito Volta tudo de novo Volta ali a depressão Volta ali o sofrimento Volta ali o desejo De tirar a própria vida Ou até tirar a vida Semelhante Que é Deus Porque o vazio Está ali na alma O vazio Está na alma E é só Jesus Que pode curar Pela Jesus Aleluia Como ele está falando aqui Na palavra dele Aleluia Mas para isso Nós Eu e você Nós temos que aceitar Este convite do Senhor Aleluia Temos que vir até o Senhor Confessando nossos pecados Glória a Deus Né Confessar nossos pecados Então ele vai Nos libertar Como me libertou Como me libertou Muitos que estão aqui Ele também quer libertar você Que está nos ouvindo hoje E que está padecendo deste mal E que está padecendo Dessa enfermidade espiritual Aleluia Glória a Deus Glória a Glória a Deus Aleluia Que muitas vezes Quando você bota o travesseiro Na cama Não consegue dormir Vem aquela angústia Vem aquele sofrimento Vem aquela depressão Muitas vezes Pensa em tirar a própria vida E Jesus Pela Deus Aleluia Garante a libertação Glória a Glória a Glória a Glória a Glória a Glória a Deus O sofrimento da sua alma Esse vazio que você sente Na sua vida É do tamanho de Jesus Cristo Aleluia E só Ele pode preencher Glória a Deus Aleluia E é por isso que Ele está Convidando você Nessa tarde Aleluia A mudar a sua vida Jesus quer mudar a sua vida Quer virar a página da sua história Escrever Uma nova história Para você Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Que Deus abençoe-nos E com certeza Continua falando melhor Em cada coração Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Obrigado.